Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando com a poderosa Astúria, estamos destruindo a Inglaterra nesse momento, é isso que tá acontecendo aqui, e de alguma forma a França roubou uma síndia de nós, que é, foi bem ruim, tem mais uma estabilidade, é, eventos positivos, né, acredito, ok, 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 deixa eu ameaçar esse cara, vocês, todos, venham pra cá, venham pra cá na verdade, aqui talvez, reunir esses exércitos aqui, de alguma forma eu perdi a corrida por essa sede aqui, não faz sentido nenhum, mas eu perdi, ah, que é isso, mais um Tolerance to the Faith, gosto do Missionary Strength, gosto mais, ah, I don't know, eu não tenho problema exatamente com a Unwrest nas terras da verdadeira fé, pelo menos, eu acho, é, definitivamente eu não tenho problemas, então, um de Missionary Strength foi ser um pouquinho melhor unir esses caras aqui, perfeito, trazer pra cá, e eu vou ficar de, é ao invés da Inglaterra vindo e dar com isso aqui, não, é, o cara pegou os soldados e foi, provavelmente, mexer comigo ali Ok, provavelmente ele vai vir aqui Ah, uma colônia terminou, tinha um colonizador lá, aparentemente tinha, ok, ah, eu vou fazer uma coisa aqui, galera, vou fazer uma coisa aqui que eu deveria já ter feito, tá, vou começar a colonizar isso aqui Por quê? Porque depois vai ficar mais fácil de eu atacar esses ingleses, tá, basicamente isso, os ingleses não, perdão, os nativos Ok, ah, let's go Filho da mãe, filho da mãe, tá, filho da mãe é o que esse cara é Tá, eu estou no meu limite ali de novo, deixa eu desenvolver um pouquinho mais isso aqui, gastando pontos, enquanto a tech não chega, enquanto o ano não passa Cara, nem acredito nessa Mil e dois, ainda faltou mais um ano Os caras estão desfazendo as sejas aqui embaixo, né, provavelmente, ok Deixa eu andar com todo mundo aqui pra baixo, pra ameaçar a N Pra ele correr gritando Isso aqui é uma posição defensiva pra ele, se não me engano Agora ele resolveu que não é uma boa posição, é, onde ele está Isso aqui, eu deveria ter travado essa batalha, mas aqui é melhor ainda Vamos destruir esses exércitos deles Pronto, os tech, olha Agora para de me irritar, por favor, Inglaterra Eu tenho mais o que fazer Stack, olha, estou perdendo muita grana nessa brincadeira aqui, né Não, Tata Eu tenho um mercador livre? Não, né Porque seria maravilhoso começar a coletar nesse lugar Provavelmente faria uns valiosos do Katos Eu vou movimentar um mercador pra cá Eu acho que esse cara que está no Brasil, ele não pega tanto dinheiro, certo? Não, aqui é até que ele pegue Eu não tenho mercadores aqui Esse cara aqui também pega bastante dinheiro Cara, onde estão meus mercadores? Vamos lá Tem uma aqui Movimentando 0.77 do Katos lá Isso aqui é o trade de Tunis, então beleza O cara lá de Tunis Vai vir coletar aqui Perfeito Por que? Isso aqui vai dar um boost econômico na gente, olha só Por que? Porque eu estou fazendo coisas aqui Exatamente aqui Maravilhoso, ok Ah, vou ser isso Vou sobrar pra cá Seria uma... Cara, ô França, por favor, cara Termina a fucking guerra Eu não consigo fazer sigo ali ainda Você consegue atravessar pra cá? Na verdade, consegue De alguma forma Isso aqui é um forte? Não, não é Qual forte que está travando aqui? Não faz muito sentido Ok, isso aqui acabou Agora eu consigo me movimentar pra cá Esse cara provavelmente vai chegar primeiro que eu, certo? Ip Então já era Só que aqui Eu vou aproveitar pra fazer sigo em tudo Estou com um pouco de medo Eu confesso De ter soldados ingleses naquela região Estou com um pouco de medo De ter soldados ingleses nessa região Então por isso eu vou dar uma olhada Estou no meu limite de pontos de novo Deixa eu clicar aqui Pronto Nova instituição Tá, não tem soldados ingleses A Inglaterra finalizou a guerra deles Com esse cara aqui, tá vendo? Eu tenho um monte de soldados Que ficaram parados aqui agora Sofrendo atrito Diga-se de passagem Esses caras aqui, por favor, venham pra Londres Porque se a Inglaterra finalizar essa guerra Tá Eu quero estar preparado Pra pegar Pra fazer essas sigos aí Vocês Por favor, venham pra cá Inglaterra veio e bloqueou essa região Tá com oito heftips ali Eu poderia combater esses caras agora Na verdade seria uma boa Tá, eu quero Essas Essas ideias aqui Não faz sentido Acabar com meus navios aqui agora Eu já estou na Inglaterra Não preciso fazer isso Dar uma grana pra mim Tranquilo Essas ideias aqui Está acontecendo Os caras aqui são só canhões Eles podem ir pra cá Você também pode ir pra cá Depois eu vou ter que reorganizar O meu exército Let's go Royal Marriage De Florença Não me interessa muito Isso aqui talvez me interesse Talvez me interesse Bloqueio de sigo É bom, cara Eu vou pegar Porque vai ser bom Nas minhas próximas guerras Esses caras aqui Tá Pronto Deixa eu já espalhar isso aqui Essa sigo aqui Eu tenho que continuar Tem que ser minha Eu acho que vai ser minha Tomara que a França Não seja extremamente agressiva E Tente pegar coisas da Inglaterra Nessa região Tá Infelizmente Essa guerra aqui Vai ser um pouco mais demorada Porque eu vou ter que esperar A França Fazer tratado de paz Com a Inglaterra Basicamente Aqui, galera Basicamente Isso aqui Eu deveria ser capaz De passar por aqui Um pouco Acho Acho que eu não tenho acesso militar Com você Você explica E agora É basicamente Esperar Basicamente Esperar A França Fazer o tratado de paz Nela Inclusive Aqui eu preciso De um regimento Pronto Ok Tomara que a França Pegue todas essas coisas Como o Elf Tá fazendo aqui Ah Galera O que que eu disse No episódio anterior O que que eu falei Olha A merda Que tá acontecendo aqui Ah Isso aqui é horrível Isso aqui é horrível Isso aqui só deixa O bloco dos otomanos Da Rússia Muito mais poderoso Tá É tipo Muito ruim mesmo Uau Fizendo contra A França Eu vou ter que me aliar A Dinamarca Isso vai ter que acontecer Porque senão Coisas ruins Vão acontecer Dinamarca E Comum Elf Tá A Comum Elf Vai ser engolida Agora Tipo Vai ser Destroçada Totalmente Destroçada Inclusive E fora que ela tá Perdendo a guerra Mesmo Pra Boêmia Então assim A situação ali Tá horrível A situação ali Tá horrível Corrupção de graça Faz sentido Vamos repagar Esses empréstimos Aqui Ainda tem Um empréstimo De 237 Eventualmente a gente paga A gente tá fazendo Muito dinheiro Principalmente por causa Desse trade O trade node Aqui ele dá Muito dinheiro Olha só 8.7 do cat Só que provavelmente Mais ou menos A mesma quantidade Daqui Certo Não Ok A gente tá fazendo 15 Um pouco mais Ali embaixo Enfim Faz sentido nenhum Né galera Mas é isso É França Quando você Puder Você também Está em guerra Contra os otomanos Pera Você é aliada Como um elf Não Como que você Se envolveu Nessa guerra Você não é aliada Como um elf Você simplesmente Interviu nessa guerra França Clap clap Pra você Clap clap Não esperava Isso vai fazer Com que ela Finalize a guerra Dela mais rapidamente Contra a Inglaterra Provavelmente Olha o exército Francês Como que ele Espanca o exército De Muscovy E dos otomanos Eu Pior que eles Estão movimentando Exércitos pra cá Pra fazer CIS mesmo Cara Isso não vai acontecer Real marriage Com a França Acabou França Eu vou continuar Fazendo real marriage Com você Você é um aliado Que pelo menos Você eu preciso Manter Alguém eu tenho Que ter aqui Eu adoraria Colocar meu próximo Inimigo aqui Mas Aparentemente Tá difícil Puxa Tá fazendo zoeira Eu ganhei Caus velho Contra ele E a ideia Era exatamente essa Poder declarar Guerra nesse cara Aqui E poder declarar Guerra nesse cara Aqui na frente Inclusive Se possível Eu gostaria De fazer Um soldado Aqui Eu vou colocar Um conquistador Nele E eu vou explorar Aquela religião A região Vamos França Ó de você Terminar sua guerra Já tá com 78% Tá Já tá bom Já Com a Inglaterra Galera Eu vou querer Alguma coisa desse tipo Essas duas coisas Grana E provavelmente Uma província Aqui em cima Tá Vai ser Alguma coisa Nesse sentido Que nós vamos querer E talvez Algumas coisas Aqui embaixo Pra me dar Trade power Nesse trade note Isso aqui não Tá pra mim Só olhar uma coisa Isso aqui tá como Nortumbria E aqui Escócia Cara A Escócia Tem poucos Clans Aqui agora Talvez nem seja O melhor vassalo Dessa região Teria que dar uma olhada A Escócia Realmente tá com poucos Clans Aqui É não Tão poucos Isso aqui é Nortumbria Nortumberland Muito parecido Com a Escócia Isso aqui É Escócia E a Escócia Certo Certo E aqui Nortumberland Nortumberland E aqui acabou E aqui é Nortumberland Nortumberland Talvez Nortumberland Seja melhor Inclusive Seja um vassalo Mais poderoso Talvez seja Uau O fato é Nós vamos liberar Vassalos aqui E tentar fazer Reconquistas Pra cima Da Inglaterra Mais de um vassalo Aqui Eu acho Um perco de tempo Depois a gente pensa No tratado de paz Deixa a Fucking Francia Terminar a guerra dela Eu preciso Do meus Exércitos Não quero tirar Meus caras daqui Porque senão Inglaterra vai fazer zoeira A maior parte Do exército Da Inglaterra Tá por aqui Fazendo zoeira Na Ah A França Acabou a guerra Acabou Bem na hora Que eu olhei Tem 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 Que eu tenho Que fazer Levar esses caras Ali pra cima Isso aqui Como que tá Lotado de gente Obviamente Só estou com Dois Cara Eu não tenho canhões A mais aqui não Todos meus canhões Caralho do outro lado Posso fazer Essa transição Aqui rapidinho Transição Aqui rapidinho Acho que é rápido Acho que é fácil Dois Armes profissionais Com certeza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra cá Muito mais canhões Ali pra fazer O que nós Temos que fazer Que é Essa fucking Seed Aqui Uau 23 canhões É meio muito Inclusive Quantos canhões Eu preciso Pra ter 5 pontos Aqui Acho que 15 Certo? Não Só 10 Melhor ainda Pera What? Coisa errada 10 canhões Ficam aí E vocês Por algum motivo Não conseguem sair E aí Vou colocar Esse cara Aqui Tira Esse cara Esse cara Eu faço isso Trago vocês Pra cá E agora Eu consigo sair Fuck's sake Tá Desse lugar Aqui Eu deveria Conseguir sair Será que Isso não funciona Mais? Tira esse cara Esse cara Vocês passam Pra cá Pronto Agora sim Beleza Tava achando estranho Eu tava pensando Será que a Paradox Arrumou isso? Mas não É só o Aka Fazendo Da forma errada Vou tirar Alguns caras Aqui Pra eu sofrer Menos atleta Isso aqui Agora vai mais rápido Ok Precisaria de 10 Canhões lá Também Eu não tenho Isso tudo Eu só tenho 5 Certo? Particularistas Vou deixar aí Pra eles cuidarem Só vou tirar Esses caras Daqui Pra eu não ter Que enfrentar Eles sozinhos Também Pra aqueles caras Não me ruxarem Ali Iam me dar mal Quantos canhões Eu tenho no total? Só tenho 15 mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo Se os quilômetros Caia Londres caindo A Inglaterra vai estar Muito inclinada A se entregar Ok Londres caiu E agora Eu vou Lençoar Fazer canção Enforcement speed Vou pegar A última coisa Do Land Attrition Aqui Attrition for Enemies E agora Eu tenho que focar Na minha Tecnologia militar Vou ficar um pouquinho Atrás De tecnologia militar Mas eles Eu posso Abrir Habilitar Um Edict Aqui Acho que vale a pena Até porque Eu não tenho nada Ali O resto Tá tudo ok Só preciso Que isso aqui Caia Ok Pronto Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Tratado de paz E vai vir No próximo episódio Tudo bem? Mais um prazer Com vocês comigo Aquele abraço Do ar E até mais Tchau Tchau